Então sem respeito, 68 de HP, já derrubou um, mas não tem como, eu vou zoar muito ele velho Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje começando mais um vídeo estando do fluxo Com aquele desafio brabo de um proplay contra quatro stoppuxo É, e o convidado de hoje é nada mais nada menos que Itachi BKR, o rei da foice É, meus amigos, o homem granada, o rei da foice, ele tá aqui hoje Ele tá dizendo que vai conseguir, hein? Ele tá dizendo que vai conseguir dar o buia com 60 e 25 mil abates E eu quero ver se ele vai conseguir pelo menos passar dos 10 abates Se ele passar dos 10 abates, ele já tá de parabéns Então, é isso, vídeozão insano do fluxo, não esquece de se inscrever De deixar aquele likezão insano E também, o fluxo tá com o canal de clips Vai tá aqui na descrição, então, já deixa aquele likezão lá Já se inscreve, já vai ver as clipadas insanas que tem de todos os membros do fluxo Então, é isso, bora pro vídeo É nóis, é Joe, é Blow e é Bo Eita, minha tropa, vamos lá, hein? Vamos lá que começou a partida aqui Começou a partida entre Trash e os quatro jogadores Orochizinha é o nome dele Flow King, hein? Esse daqui quer vir pro Flow, viu? Crowl e Matt Fox Eita, Itachi já tá movimentando Já tá com o seu upizão aqui Já botou sua roupa de instample também Vamos ver se Itachi vai conseguir sair com a vitória, tropa Já tá com a Mouca ali, ó Mouca despertada ali Hayato e Kelly Hayato e Kelly, hein? Vamos ver se ele vai conseguir sair com a vitória Oi, já deu aquele tirozinho Minha nossa senhora Eita, Sense Eita, tá com a Sense Eita Com suas costas, misera Eita, Itachi Que movimentação, meus amigos Já derrubou um Derrubou um Amassou Que movimentação Movimentou pra esquerda Três capas Movimentou pra direita Três capas Vai pra frente Cinquenta e dois capas Amassou, Itachi É isso, meu mano Amassando, Itachi Você tá amassando Vamos lá, hein Ela vai conseguir sair com a vitória, minha tropa Vai conseguir sair com a vitória Pro fogumelozinho aqui, ó Já tá com a sua ump E... Vamos ver Vamos ver se ele vai conseguir sair com a vitória Pelo menos um roundzinho você tem que fazer Ou então superar um dos jogadores que fez dois rounds Você sabe quem foi? Você sabe quem foi? Já assistiu o vídeo? Ha! Então vocês não vão saber É por mim que vocês não vão saber Vamos ver se Itachi vai amassar, minha tropa Eu confio Tem um diferencial do Itachi Que é as granadas Vamos ver se ele vai puxar as granadas Se ele puxar as granadas É um... Eita Pô, já derrubou um Ai, não deu pro Itachi, minha tropa Itachi, Itachi Espancado Espancado Eita, meu Deus do céu Confiei em ti, meu mano Achei que você ia amassar Mas quando pudesse puxar as granadas aí Quando ele tiver com um dinheirozinho assim Você tem que ele vai puxar a granada Ele vai derrubar um, dois nas granadas Pode anotar o que eu tô falando Pode anotar o que eu tô falando É o Itachi BKR A promessa do Free Fire Vamos ver Tá com a sua carapina ali Não puxou arma de rush Quer distância Quer distância Então, provavelmente, ele não puxou granada Ou puxou Eis a questão Já tem um ali na esquerda Vamos ver se ele vai dar tapa Pinou Já gastou o único gelo que tinha Eita, minha Nossa Senhora Eita, minha Nossa Senhora Pô, eita Tá com a granada Vai tá rushando Tá rushando, Itachi Como eu falei pra você, Itachi Binadeira da miséria Meu filho tá cego, é? Quer um óculos? Vou lá, dá um óculos pra ele ali, rapaz Pelo amor de Deus Que é isso, Itachi? Vai não, meu mano Não Eu não vim narrar aqui Fazer esse vídeo Pra ver você fazendo isso não, meu mano Cadê? Eu vou ter que subir lá Vou ter que subir Eu tô coçando aqui, meu cerebelo Venha Nossa Senhora Não faça isso não, rapaz Joga com inteligência Strafe aqui, ó Pega um cover fixo Strafe pra direita Strafe pra esquerda, ó Granadinha, tum Tá ligado? Urra Não tá jogando com inteligência, não Tem que jogar com inteligência Pra ganhar esse aqui Tem que ser inteligente Não adianta a bala, não Ainda tomou um tiro ali Já gastou os 3 gelos Ah, meu filho Já tá cercando ali, ó Já tem nas costas Eu tô falando Eu tô falando Se eu tô falando É porque é E é porque é Jogar com inteligência Tem que jogar Aí não, meu mano Aí não Não tá jogando com inteligência Tá jogando só Por jogar mesmo Tá jogando só Por jogar tiro Tiro não é tudo Você tem que ter Um passo na frente Dos seus inimigos Você tem que ser inteligente Você tem que Prever o que o seu inimigo Vai fazer Uma inimigo Vai vir por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Eu vou fazer isso Que legal É o xadrez Free Fire É um jogo de xadrez Por isso que temos O melhor capitão do mundo Japa BKR Tem o que? O homem é É o mais brabo do homem Tomou capa Misericórdia É o brabo do xadrez O japa sabe, ó Tudo O homem sabe tudo Não tem jeito Vou usar a granada aqui agora Será que vai conseguir derrubar alguém? Derrubou um Boa Mas já sabe que já tem aí Mas se eu tá de carapina Ele tá de carapina Minha nossa senhora Boa Nossa Sempre é que eu falo Carapina dele Nossa Ele pode acertar Se acerta Eu ia falar No pé Não Vai tomar agora Tem que puxar Arma de rush Arma de rush Se tá Se tomar De 7 a 0 Eu vou zoar muito ele Tropa 0 kills ainda Tá? Lembrando Ele tá com 0 kills Finalizou ninguém Vou zoar Muito Não tem jeito Eu vou zoar Ele não gosta de zoar todo mundo Eu vou zoar Muito ele Ele vai falar pra geral Da GH aqui Zoar ele 0 kills Tuma um espanco De 5 a 0 Esse não é meu granadeiro Eu não tô nem reconhecendo Meu granadeiro Se tivesse foi esse aqui Ele já tinha matado 15 Normal, né? Você já sabe como é Quero ver aqui Eita Minha nossa senhora Esse cara tá botando pra F Já tão rushando Tão sem respeito Tão sem respeito 68 de HP Já derrubou 1 Mas não tem como Eu vou zoar muito ele, velho Nem um killzinho, mano Um kill Um x1 assim Se disser Tu vê o cara aqui Ruxando ele pra finalizar Um kill você tem que fazer Um kill é justo fazer Mas 0 kills E tomando um espanco de 6 a 0 Os gameplay estão amassando King Madfox Crawl E Orochi As férias do 4x4 E o Itachi O campeonato é a onda dele A onda dele é só o 4x4 Não, é só o campeonato Nunca mais eu quero que ele jogue o 4x4 Ai, tumas que dói Varado no meio da escada O homem tum Tumou Não teve jeito 0 kills e 0 round Itachi Eu vou ter que subir lá, tropa Não tem jeito Vou ter que subir lá Vou zoar muito ele Muito O pior desempenho Da face terrestre Estadual Interestadual também Tchau